Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. E neste vídeo de hoje eu estou trazendo uma dica para quem tem o celular da Motorola ou da Samsung, né? E o touch não está funcionando direito, tá? Então o que você vai fazer? A primeira coisa, se ele não está funcionando direito, você vai ter que entrar no modo recovery para ver se ele volta a funcionar um pouco melhor para você poder configurar, tá? A gente vai fazer aqui três procedimentos que possivelmente podem estar resolvendo esse problema. Caso não resolva, o que você tem que fazer? Se o seu celular estiver com película, você vai remover a película do seu aparelho, tá? E vai fazer a limpeza da tela e vai ver se ele volta a funcionar. Reinicie o aparelho depois de remover a película. Caso não resolva, com esse procedimento que eu vou mostrar aqui para vocês, não resolva, removendo a película, tá? Eu aconselho você a procurar uma assistência técnica para resolver esse problema. Bom, primeiro que você vai ter que verificar como que faz para acessar o modo recovery do seu aparelho, caso ele seja Samsung ou Motorola. Então, a princípio, aqui no Motorola, você aperta o botão power, né? Primeiro aperta o volume menos e o botão power mantenha pressionado. Automaticamente ele vai tirar a print da tela, né? E depois ele vai reiniciar esse aparelho já no modo recovery. Olha só, ele desligou a tela e aqui você vai apertar agora, agora, você solta os dois botões e você vem com o botão de volume menos e vem aqui até esse modo, recovery mode, tá? E aqui você vai ter acesso a opções aqui, né? Que permite você resetar o seu aparelho e executar outras funções. Ele vai aparecer aqui, ó, no comando, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai apertar o botão power, volume menos e volume mais. Automaticamente ele vai entrar nessa tela aqui. E aqui você vai selecionar essa opção aqui, ó, abaixo de WIP Data Factor Reset, tem essa opção Mont System. Você vai até essa opção e vai apertar o botão power, tá? Antes que você me pergunte nos comentários, funcionários, essa função vai apagar minhas fotos, meus vídeos, documentos, contatos e outras coisas? Não. Como o próprio nome já diz, ele vai remontar o sistema para que o seu aparelho volte a funcionar normalmente, tá bom? Então, eu vou confirmar aqui com o botão power e automaticamente ele vai reiniciar o sistema. Você fazendo isso, o seu aparelho vai voltar a funcionar ali, né? Pra você, bonitinho, depois disso, é... você vai fazer o que? Você vai vir aqui, ó, ele remontou o sistema, agora você vai vir aqui, ó, em Reboot System Now, e ele vai reiniciar o sistema, tá bom? E agora, aqui no... no Samsung, se você conseguir desligar esse aparelho, beleza. Mas se você não conseguir desligar, você vai vir aqui e quando ele apagar a tela, você vai contar 8 segundos, tá? Vamos fazer aqui, ó, vamos ver aqui, ó, quando ele desligar a tela, ele vibrar, você conta 8 segundos, tá? Botão de volume menos e power, ó, 1, ó, contou os 8 segundos, você aperta ali e solta o botão de volume menos e aperta o volume mais, beleza? Ó, e aqui não deu certo, tá? Porque você tem que coisar, é... mudar o botão do volume menos pro volume mais em 8 segundos, tá? Aí eu deixei passar esses 8 segundos e ele não foi, agora ele vai ligar normalmente, tá? Então vamos aguardar ele ligar aqui, porque ele vai ligar normalmente, tá? Então aqui, com o seu celular da Motorola, caso ele resolva, ele já vai abrir pra você utilizar normalmente. Eu vou digitar assim aqui, pra gente continuar, né? Ó, aqui no celular da Motorola, se você ver que ele voltou a funcionar normal, beleza, perfeito. Mas se ele não voltar a funcionar normalmente, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em configurações, você vai digitar aqui, ó, configurações. Aí vai aparecer essa opção aqui, ó, configurações de gestos. Você vai clicar em cima, e se essa opção aqui, ó, estiver aqui muito abaixo, você vai colocar ou aqui, ou nesse penúltimo, tá? Ó, que é assim a tela vai ficar mais sensível, quando você tocar pra voltar, ela vai ficar mais sensível, tá bom? E aqui, se você vir na aba de acessibilidade no celular da Motorola, e aqui arrastar pra cima, você tem algumas opções aqui, ó. Aqui é essa opção, atraso a manter pressionado, você vê se está em curto, tá? E depois de fazer isso, você vai em configurações novamente, e vem aqui em aplicativos e notificações. Clica aqui em ver todos os aplicativos. Clica nos três pontinhos no canto superior direito pra mostrar sistema. E aqui em mostrar sistema, a gente vai fazer a limpeza de alguns aplicativos que são responsáveis pelo sistema do seu aparelho. Esse aplicativo aqui, ó, Android R Easter Egg, tá? Você clica nele, clica em armazenamento e cache, e veja se tem armazenamento e cache pra ser limpo. Pode limpar os dois se tiver possibilidade, tá bom? Depois você volta, e vem aqui, e você vai até o UI do sistema, tá? UI do sistema. Vamos procurar aqui, na letra U. Ó, aqui nesse aparelho aqui, vai estar outro nome, ó. Interface do sistema, clica nele, armazenamento e cache, e faz a limpeza do cache, e se possível, faça do armazenamento também, beleza? Bom, pessoal, outra coisa que pode implicar muito, é a interface do aparelho estar travada, e assim impedindo a possibilidade de toque de tela. Nesse aparelho aqui, é o Moto, deixa eu ver aqui o nome pra mim poder falar aqui, ó. Moto App Launcher, você vai clicar nele, vai clicar aqui em armazenamento, você vai limpar o cache. O armazenamento, pessoal, o que que vai acontecer quando você limpar? Caso você tenha feito alguma alteração aqui na sua tela inicial, adicionado algum widget do WhatsApp, Facebook, e outras coisas aqui nessa tela, como por exemplo aqui de mensagem do WhatsApp, ele vai sumir. Essas alterações aqui também, vai sumir tudo, tá? Ó, vou fazer aqui a alteração pra você ver. Eu vou limpar, vou clicar aqui em OK, e vou fechar todos os aplicativos, tá? Ó, note que sumiu todas as alterações que eu tinha feito na minha tela, tá? Depois, pessoal, que você fez tudo isso aqui, e ainda assim a tela ficou travada, o que que eu aconselho você a fazer, tá? Caso você tenha deixado o teu celular cair, ou alguém deixou cair e você não viu, e ele não quebrou nada, tá? Beleza, né? Não quebrou nada. Mas, o que que pode ter acontecido? Pode ser que com a queda, ele tenha quebrado o sensor, o flex aqui que tem na tela, e assim não passe mais contato e a tela não funcione. Pode acontecer isso. Mas, pode acontecer o que também? Que com a queda, a tela continue funcionando, mas ela pode ter desencaixado o flex da tela, e assim tá com mau funcionamento. Muitos aparelhos, o flex fica aqui nessa parte de baixo, o conector do flex, outros ficam aqui embaixo, logo próximo da bateria, e outros ficam aqui na lateral. Então, o que que você vai fazer? Eu tô gravando aqui, tô segurando o celular com a mão, então não vai ser possível fazer isso. Mas, você vai colocar a tua mão embaixo, e você vai apertar bem forte nesses lugares que eu tô falando pra você. Pode apertar sem problema, tá? Não força na tela, tá? Você não vai apertar aqui embaixo. Você vai apertar aqui em cima. Por isso que eu tô falando pra você, colocar o celular na palma da tua mão, e apertar nessas áreas que eu tô falando pra você. Onde fica o conector do flex de tela, tá? Que possivelmente seja do lado esquerdo, né? Logo abaixo da câmera, ou aqui no meio, tá? E muitos, como no Samsung, é aqui embaixo, e aqui embaixo também, que ele vai daqui de baixo pra cima. Então, você aperta bem essas áreas aqui, que se tiver desconectado, ele vai voltar a funcionar, tá? São dicas valiosas, que eu tô passando aqui pra você, que a gente até usa em assistência técnica, tá? Porque muitas vezes o cliente deixa cair o celular no chão, apaga a tela, e muitas pessoas maldosas, né? Muito técnico maldoso, que talvez passe a perna no cliente e diz, olha, eu tive que trocar a sua tela. Mas não. O que pode acontecer, é do conector aqui desconectar, e ele só ter que encaixar novamente, e pronto, a tela volta a funcionar. O touch volta a funcionar normalmente, tá? Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês aqui, no Samsung, eu vou desligar o aparelho aqui, que é melhor pra gente fazer esse procedimento aqui do recovery, né? E agora no Samsung, pede pra digitar a senha até pra desligar o aparelho. Então, ficou bom, motiva mais pra segurança, né? É um pouco chato, mas em questão de segurança, é melhor. Então, pessoal, aqui no celular, pra você entrar no modo recovery, você aperta o botão de volume mais, e o botão power. E você segura ele, pode manter pressionado, não solta, até entrar na página de recovery desse aparelho, tá bom? Vamos aguardar ele entrar, olha só, entrou direto na página de recovery. Aqui, pessoal, nesse aparelho aqui no Samsung, tem algumas possibilidades a mais pra você resolver esse problema. Lá no Motorola, a gente só tinha Mont System, que é pra remontar o sistema. Aqui nesse aparelho, a gente tem essa opção aqui, ó, o IP Caché Partition, que vai limpar partições de caché de aplicativos que ficam armazenados em seu telefone, que podem estar sobrepondo o sistema, né, e pesando isso, causando esses bugs de tela e outros bugs no seu aparelho. E aqui a gente tem o Mont System também, e tem essa opção aqui, ó, Repire Apps, tá? E essas três opções aqui, vai ajudar a resolver esse tipo de problema no seu aparelho, pois, execute todas elas. Vamos começar aqui, pela opção que a gente fez no Motorola, que é Mont System, que é remontar o sistema. Você vai na opção com o botão de volume menos, tá? Ó, vamos em Mont System, agora eu vou confirmar com o botão power. Ele já remontou o sistema. Agora, a gente vem aqui em Repire Apps. Vamos aqui nessa opção aqui, ó, agora eu tô um pouco confuso se eu vou em Repire Apps ou o IP Caché Partition, porque tem uma delas que vai reiniciar o sistema. Vamos ver aqui, esse Repire Apps, olha só, é o Repire Apps mesmo que vai reiniciar o sistema e vai ligar automaticamente. Então, primeiro você faça a opção de o IP Caché Partition, e depois você faça essa do Repire Apps no seu aparelho, beleza? E aqui vale também, pessoal, aquele quesito que eu falei pra vocês. Aqui no Samsung mesmo, é o que eu lembro mais recente do aparelho que eu abri, era da Samsung. Então, o flex do Samsung fica aqui na parte de baixo, e ele vem até aqui nessa parte de baixo da tela. Então, você coloca o teu celular na palma da tua mão, assim, ó, do jeito que eu tô falando aqui pra você, e com a outra mão você aperta bem forte nessas partes aqui, ó. E assim vai encaixar o conector do flex da tela, e ele vai voltar a funcionar normalmente. E aqui também, se o seu aparelho for um pouco mais antigo, ele fica nessas partes aqui, aí você aperta ele, que ele vai voltar o conector automaticamente pro lugar, e a tela vai voltar a funcionar. Aqui no Samsung, a gente tem outras configurações que permite tá resolvendo isso mais facilmente, tá bom? Então, eu vou aguardar aqui pra mostrar pra vocês. Ele tá otimizando os aplicativos aqui no celular. Pessoal, se você está gostando desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e ative as notificações, beleza? Vamos aguardar ele fazer a otimização dos aplicativos aqui. Ó, pessoal, ele otimizou os aplicativos, né? Ele tava iniciando o Android. Agora aqui no Samsung, a gente vai aqui nas configurações do aparelho. Aí a gente vem aqui nessa opção aqui de visor. Aqui em visor, você vai arrastar pra cima, e você vai ver essa opção aqui, ó, sensibilidade do toque. Se você estiver usando uma película muito grossa, uma película de vidro, pode ser que seja a sensibilidade da tela que esteja muito pouca, tá? Porque hoje, a indução da tela funciona por indução eletromagnética, que é a indução do seu corpo que transmite na tela, tá? Eletromagnética não, eletroestática, tá? Eu falei eletromagnética, mas é eletroestática. Então, se você ativar essa opção aqui no seu aparelho, a tela vai ficar mais sensível, e você vai conseguir mexer nele normalmente, tá bom? E se não for isso, o que você vai fazer? Você volta aqui, e vem na aba de acessibilidade, vem aqui em acessibilidade, e aqui você vai ter essa opção, interação e habilidade manual. Aqui em interação e habilidade manual, você vai ver que tem algumas opções. Atraso ao manter pressionado, mantenha em curto, tá? Olha só, atraso ao manter pressionado, mantenha em curto, duração do toque. Isso aqui, pessoal, se você tiver com essa opção aqui ativada, o que você faz? Mantenha o seu dedo bem firme mesmo, tá? Ele, pra você desativar essa opção aqui é muito ruim, porque você desativou o toque da tela do seu celular Samsung. Então, você vai ter que pressionar bem firme mesmo, mas com muita força. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou ativar, agora, aqui, ó, duração do toque. Se você ativar isso aqui, você vai ter um pouco de dor de cabeça, pra você desativar ela, olha só, ó, porque não funciona, ó. Por mais que eu queira tocar na tela aqui, ele não funciona em nada. Então, pra me desativar, olha lá, ó, como eu tive que pressionar muito forte pra desativar, tá vendo? Então, faça isso que já vai voltar e mantenha aqui, ó, em 0,1 segundo. E aqui, você tem essa opção aqui, ignorar toques repetidos e duração do toque, tá? E aqui, você não precisa mexer em mais nada. Se nenhuma dessas opções aqui resolver, o que que você faz? Vai em configurações novamente e vai na aba aplicativos e notificações, tá? Aqui, ó, vamos ver aqui, privacidade, eu acho que eu já passei, não. Vamos ver aqui, aplicativos, ó, vou vir aqui em aplicativos, vamos aguardar aqui, está carregando, pessoal, esse vídeo aqui, ele ficou um pouco longo, por quê? Porque eu queria mostrar as opções no Samsung e no Motorola. Eu vou clicar aqui nesse, na frente desse nome aqui, ó, seus aplicativos. Tem três risquinhos, eu vou clicar aqui, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, mostrar aplicativos do sistema. Vou clicar aqui em OK. E aqui, pessoal, a gente vai vir em acessibilidade e vai clicar aqui em armazenamento. Vamos ver aqui a opção armazenamento, aqui, ó. E eu vou clicar aqui em limpar o cache, tá? Se for possível limpar o armazenamento no teu aparelho, você limpa também. E aqui, você vai voltar, você vai ver esse seguinte aplicativo aqui, ó, Android R SREG. Você vai clicar nele, vai em armazenamento, e vai limpar o cache, e vai limpar os dados, tá? Não tem problema, pode limpar. Aí, aqui, você vem, e você vai procurar o UI do sistema. Vamos digitar aqui na barra aqui pra ficar mais fácil. UI. Aqui, ó, esse aplicativo aqui, ó, tela inicial One U. Clica nele. Vem aqui em armazenamento. Porque essa aqui é a launcher do Samsung, tá? Então, você vai limpar o cache e vai limpar os dados. Aí, você volta. Aí, você vai até a letra U. Vamos até a letra U aqui. Aqui, ó, esse aplicativo aqui, ó, UI do sistema. Clica nele. Vai em armazenamento. E limpa o cache. Depois de fazer isso, reinicia o seu aparelho, e veja se voltou a funcionar corretamente, pessoal. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui, tá? Como eu falei lá no comecinho do vídeo, se nenhuma dessas técnicas mostradas aqui no vídeo resolveu o teu problema, leve o teu celular em uma assistência técnica, tá? para que eles possam fazer uma verificação no setor da placa responsável pelo touch screen do seu aparelho, tá? Pelo toque de tela. Que, com certeza, ele vai resolver esse problema. Porque ou o problema está na placa do aparelho ou na placa da tela. Por algum motivo foi curto-circuito na placa, umidade, e por mau uso também, tá? Tudo isso vai gerar consequências no seu aparelho. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho